Infelizmente, agora nós acabamos de receber esta confirmação de uma morte terrível de um querido apresentador. Ele morreu agora, nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. Ele, infelizmente, acabou sendo encontrado desacordado dentro de um veículo. E chega agora, pessoal, essa informação simplesmente devastadora, aonde acaba afetando este querido. Também, pessoal, chega uma informação aonde envolve a nossa querida Ana Furtado. Agora, pessoal, uma informação envolvendo a famosa apresentadora acaba de ser confirmada nestas últimas horas. Também, pessoal, chega agora uma informação aonde envolve o nosso querido apresentador de 52 anos, Luciano Huck. Chega agora, pessoal, uma informação, uma notícia envolvendo o famoso. Só que antes, pessoal, antes de eu trazer essas informações que acabaram sendo confirmadas, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha a perder nada, não venha a perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas informações que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde envolve, pessoal, a nossa querida Ana Furtado. Chega agora uma informação aonde acaba envolvendo a famosa. Antes, eu só pergunto a você se você gosta de Ana Furtado, se você acompanha ela como apresentadora, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo uma matéria publicada pelo site de notícias TV Prime, No ano de 2022, a comunicadora Ana Furtado acabou colocando um ponto final na sua longa trajetória de quase cerca de 30 anos de Rede Globo de televisão. E com isso, pessoal, ela acabou sendo desligada da emissora carioca. A mudança aconteceu no contexto de transformações do programa É de Casa, que é exibido até hoje, pessoal, nas manhãs de sábado, da emissora carioca Rede Globo. Apesar de ter recebido uma proposta do SBT, Ana Furtado, pessoal, acabou declarando que atualmente não tem nenhum tipo de plano para retornar à TV. Na Rede Globo, a artista atuou como atriz e principalmente como apresentadora no programa É de Casa e também no programa Encontro. Ela cobriu, pessoal, várias folgas da ex-apresentadora Fátima Bernardes. Então, ela sempre substituía a Fátima Bernardes. Ana Furtado acabou não escondendo de ninguém que aprendeu tudo que sabe na televisão devido a este, né, devido a esta situação envolvendo, pessoal, a Rede Globo de televisão. Então, tudo que ela aprendeu foi na Rede Globo. Então, ela é muito grata pela emissora carioca. Mas e você? O que você pensa sobre Ana Furtado? Qual é a sua opinião em relação à famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora, pessoal, uma informação aonde acaba envolvendo o nosso querido apresentador Luciano Huck. Segundo uma matéria que acabou sendo publicada pelo site TV Prime, Luciano Huck, que atualmente tem 52 anos, acabou, pessoal, falando sobre suas experiências em relação à triste enfermidade que acabou atingindo a sua vida, a Covid-19. Ele acabou, pessoal, falando qual foi suas experiências em relação a essa triste doença. Segundo informações que foram divulgadas, né, pelo site de notícias Revista Contigo, o comunicador teria feito uma revelação através dos bastidores da gravação do programa Domingão com Huck. O Domingão, pessoal, que vai ao ar sempre nas noites de domingo, tarde pra noite, depois da transmissão do futebol. Este programa é gravado com cerca de uma semana de antecedência. A edição desse último domingo contou com a participação de Joelma, João Augusto, João Guilherme, né? E de acordo com a Revista Contigo, durante esta gravação, nos momentos de intervalo, o apresentador Luciano Huck estava demonstrando, pessoal, dificuldades em recordar um nome específico, pedindo para que ele fosse lembrado mais de uma vez, o que inicialmente, pessoal, parecia uma conversa descontraída, acabou se tornando um verdadeiro desabafo do apresentador. A sequela, pessoal, a qual o apresentador estaria sentindo é a falta de memória. E tudo isso, pessoal, acabou acontecendo com várias pessoas que acabaram se recuperando da Covid-19. No entanto, pessoal, acabou enfrentando sequelas de problema de memória. Essas sequelas podem incluir problemas como fadiga persistente, dificuldade respiratórias, entre outros sintomas, né? A pandemia, pessoal, deixou um impacto bastante significativo em todos aqueles que sofreram com essa triste enfermidade e vem sofrendo até os dias atuais, porque ainda existem alguns casos de Covid-19. E não foi diferente com o apresentador Luciano Huck. Mas e você? O que você pensa sobre essa situação enfrentada pelo apresentador? Qual é a sua opinião? Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Chega agora, pessoal, uma informação aonde acaba envolvendo um grande e querido apresentador e radialista que, infelizmente, veio a nos deixar. A notícia, pessoal, deste falecimento acabou sendo anunciada, deixando assim os seus familiares, os seus amigos em grande tristeza e também em grande luto após esta confirmação. Segundo apurou, pessoal, o site de Notícias G1 veio a óbito, veio a falecer na manhã desta última segunda-feira, dia 9, um grande radialista e apresentador. Ele, pessoal, já foi encontrado desacordado dentro de seu veículo. E tudo isso, pessoal, teria acontecido no centro de Aracaju. Segundo o presidente do sindicato dos radialistas, ele, pessoal, acabou sofrendo um infarto. Foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi levado rapidamente para o hospital. O hospital, pessoal, acabou confirmando em uma nota divulgada que, infelizmente, ele vingou a falecer antes mesmo de chegar à unidade hospitalar. Familiares e amigos estão bastante devastados, familiares e amigos estão bastante tristes devido a esta grande e terrível partida que, infelizmente, foi anunciada. Com pesar, pessoal, confirmamos o falecimento do apresentador e radialista Everton Jr., mais conhecido como Júnior Valadares de 58 anos. Eu deixo aqui nossos sentimentos.